Agora sim, vamos falar com a Ariane Cândido, que está na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Terminou agora há pouco o depoimento de uma das meninas que estava em um dos carros, que foi ouvida pela polícia. Demorou um tempão, ela saiu agora há pouco, né Ariane? Exatamente, saiu agora há pouco. A gente já pode entrar até com as imagens aí que foram gravadas. Ela saiu, preferiu não falar com a imprensa. Foi mais de uma hora de depoimento. O advogado estava acompanhada do advogado. No primeiro momento a gente até pensou que poderia ser pai, mas não na hora de sair aqui da Delegacia. Ela que não quis falar, mas o advogado se prontificou a dar entrevista e dar alguns detalhes do que ela disse em depoimento. Segundo ele, ela não ficou sem responder a nenhuma das perguntas. Vamos ver a entrevista. Ela respondeu, respondeu todos os questionamentos, não deixou nada em branco, não deixou nada que não fosse relevante. Estava realmente acontecendo um racha? Não, eles estavam em alta velocidade, mas não teve nada combinado, não teve um racha, não foi combinado um racha, não teve nada disso. Segundo o depoimento de todos os meninos dela, não teve nada combinado de racha não. E como foi o acidente assim, ela pode descrever? Ela estava, ela deu o depoimento agora, eles estavam, ela estava na BMW, eles estavam na frente, a caminhonete vinha atrás e na curva a caminhonete perdeu o controle. Perdeu o controle, bateu na árvore e aí é aquilo que está nas filmagens. Oloares, para hoje à tarde, está previsto, estão previstas algumas diligências para os agentes, que eles vão atrás, né, diligência seria o quê? Os agentes vão atrás de mais provas, né, fundamentação para esse inquérito. E para a semana que vem a Polícia Civil vai tentar intimar a Ana Luíza, que teve fratura exposta durante, um ferimento, né, por causa do acidente, ficou, está ainda internada no Hugo. Mas na semana que vem a Polícia Civil, se ela tiver condições, se tiver recebido alta, é que vão intimar a Ana Luíza para que ela preste depoimento também. A polícia também não descartou a questão de buscar mais pessoas para darem ainda mais embasamento ao inquérito.